Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser aquela resenha em que o objetivo é mostrar detalhes do livro, comentar o que eu achei e te ajudar nesse processo de decidir se você vai comprar ou não, se você vai ler ou não, enfim. É isso, gente, o livro de hoje é um livro muito bacana, que eu comprei inclusive na pré-venda, gente, que é o livro Erra Uma Vez, isso mesmo, Erra Uma Vez, do Tiago Henriquez. Ele tem um perfil no Instagram, conhecido através do Instagram, que chama Tira do Papel, e aí ele já tem tipo um personagenzinho, um bonequinho, que ele vai escrevendo e ilustrando processos de aprendizagem, de erro, de tentativa, sobre levar uma ideia adiante e tal, então ele foi lá e transformou isso em livro com a editora Belas Letras, e eu não resisti quando eu vi a pré-venda disso, eu falei, custa o que custar, eu vou comprar. E aí, gente, o livro, ó, capa dura, chiquérrima. Comprei na pré-venda, então, veio brindes, deixa eu mostrar os brindes primeiros. Veio uma série de brindes, pra falar, na verdade, tá aqui, mas não tá tudo aqui. Veio um post-it rosa, então, assim, conta da cor, né, e porque o post-it tem essa coisa de ideias e de erros e de tentativos, que a gente gosta muito, só no processo, eu imagino que seja por isso. E é post-it mesmo, tá, gente? Tá post-it aqui, parece. Eram marcadores, tudo muito minimalista, digamos assim, a diagramação bem limpa, tira do papel, e aqui dois tipos diferentes. Ó, no seu ritmo, 1%, 1%, 1%, 1%, e aqui, repetidamente, criatividade não é dom. Então, ele bate muito nessa tecla, as pessoas querem achar, ah, eu não sou muito criativo, não nasci assim. E não é desse jeito, qualquer um pode se tornar pessoa criativa. E aí, tem os cartões postais, não estão todos aqui, porque já tem alguns esperados pela casa, que é limpinho, lá de cá, e lá de cá tem uma mensagenzinha, com ilustrações que a gente vai entender no livro. E aqui, por que somos, por que não somos mais gentis com os nossos erros, né? E aí, tem também, gente, de brinde, isso é porque eu tô no brinde ainda, hein? Errando, aí tem esse brinde aqui, ó, errando algumas vezes, 14 fatos aleatórios sobre o processo criativo do livro. Então, eu acho que aqui tem mais palavras do que o livro todo, mas não quer dizer que o livro seja pouco, que não seja profundo, que não diga muito. Então, gente, o livro erra uma vez, ele traz reflexões visuais, erra uma vez, traz reflexões visuais sobre o gesto corajoso de criar, como lidar com o perfeccionismo, a procrastinação e o nosso medo de julgamentos, desafios comuns que muitas vezes impedem pessoas retirar ideias do papel. Uma história lúdica ilustrada sobre as vulnerabilidades do processo criativo. Então, gente, o livro, ele é simplesmente todo diagramado, ele é muito limpinho, assim, é aquela coisa que tem somente importante, aqui começa, cada capítulo tem esse pedaço assim, e aqui tem a série de números, e sempre vai estar em evidência o número do capítulo, e vai ter uma ilustração diferente. Uma coisa que eu não gostei, né? Não gostei, mas nesse tipo de livro eu entendo e perdoa, não tem índice. Eu sofro com um livro que não tem índice. Mas, enfim, então ele começa aqui o processo do bonequinho, e foi explicando sobre o que começou a escrever, aí é o capítulo 2. Então, a gente vai passando, mas assim, é uma coisa tão simples e tão profunda que você fala assim, gente, como que ele conseguiu falar tanto com tão poucas palavras e tão poucas ilustrações? Porque muitas vezes o bonequinho é só isso aqui, tipo uma luz em cima do bonequinho. Escrever no escuro me trouxe clareza, não apenas sobre minha ideia, é sobre mim. Então, assim, chega a aparecer a profundidade de poesia, de poema, que às vezes toca, que você fala assim, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu exatamente essas palavras pra falar tão pouco? Então, às vezes eles fazem citação de algumas frases de gente famosa, mas não muito. Eu gosto de frisar isso, porque eu não gosto de livros que têm citação demais, porque parece que a pessoa precisou escorar o tempo todo, e não é o caso dele. E ele fala sobre a importância de ponto final, sobre a gente ficar buscando a perfeição, até onde o perfeito existe, tá, mas não tá perfeito. Quem define o que é perfeito? Existe um comitê de perfeição? Até onde, igual ele comentou assim, ah, o livro tá pronto, será que tá mesmo? Até que momento a gente vai ter a coragem de colocar um ponto final, sabe? Tem um pedaço aqui que ele fala um pouco disso, que este livro só existe por causa deste ponto. Aí tem um ponto aqui, um pontão, né? Digamos assim. Ele coloca aqui, ó, e com este livro entrega este livro, este ponto entrega este livro, este livro só existe por causa deste ponto. Então, ele vai falar mais um pouquinho aqui, não vou dar mais spoiler do que eu já dei, mas apesar de que um livro de criatividade não existe spoiler, eu acho que cada um... Eu poderia ler este livro todinho aqui. Cada um, quando fosse pegar e sentir a própria experiência, que ia ver o que toca mais. Então, assim, é um livro que eu arrumei no instante, deixei no lugar de faço acesso, faço acesso para de vez em quando. Eu pegar, eu folhear, dar uma incentivada. Às vezes a gente abre num capítulo específico, porque ele fala muito mais sobre... Muito mais do que apenas processos e projetos. São reflexões para a vida mesmo, sobre coisas que a gente fica agarrada ali, igual eu falo aqui. A gente fica com um desafio comum, que a gente fica carregando medos e erros desnecessários. E ele traz tudo de uma forma tão leve. Essa coisa que eu falo do minimalismo, da diagramação, assim, traz leveza, é limpo o design. Ele não precisa de muito para falar o que ele está falando. Tipo assim, gente, só vai. Só vai. Só vamos. Vem que a gente está indo. Tipo assim. Então, assim, é um livro que eu recomendo demais. Eu acho que todo criativo tem que ter. Todo matemático também tem que ter. Por que não? De achar que é só um trabalho com criatividade que precisa lidar com isso aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Os brindes, eu acho que não é possível mais. Imagina que quando comprar agora, só deve vir com o marcador. Os brindes da pré-venda, eu acredito que não seja mais possível. Por isso que eu falei, se eu tenho o que comprar na pré-venda. Eu comprei, demorou um tempinho para chegar. Mas eu comprei, assim, bem no final do projeto, já. Eu comprei, acho que o pacote mais simples. Então, tinha pacotes mais caros e ganhar mais coisas. Então, assim, esse foi o pacote mais simples. Só para vocês terem ideia. Então, tipo assim, deve ter vindo muito mais coisas. A News tinha lá a descrição, mas enfim. Mas eu vou deixar o link aqui também que a gente vai ter interesse de comprar pela Amazon. E aí, a gente ganha uma comissão, né? Porque eu sou dessas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu, me conta que vamos trocar figurinha. Vamos errar juntos, gente. Vem cá, pega na minha mão, vamos errar. É isso, gente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Vou pegar na minha mão. Você pode pegar na minha mão Vamos lá. Obrigado.